Continuando então, nós temos aqui esse t2tirp client gen, é o gerador do código do lado do cliente, tá bom? Bom, para nós compreendermos como é que isso daqui funciona, nós vamos ter que primeiro compreender o que são esses arquivos txt aqui, ó. Tá, veja que ele carrega um view mode txt, depois ele carrega aqui um código auxiliar txt, depois ele vai carregar um dtolista xaml txt, então ele está utilizando esses arquivos aqui, ó. Veja que no servidor ele não fez uso de nenhum arquivo, né, já gerou o código aqui mesmo, na unha, na própria classe, tá? No caso do cliente, como são muitos os arquivos, né, nós temos primeiramente aqui uma matriz, tá? Por exemplo, esse dtolxaml.txt, ele é a matriz do arquivo xaml daquela janelinha principal, né? Então vamos, por exemplo, na unidade produto, que foi a que nós geramos aqui, né? Unidade produto, cadê? Tá aqui, ó. Unidade produto é essa daqui, ó, tá? Esse cara é a matriz para esse arquivo aqui. Esse dtol, no caso, seria o nome da tabela aí, né, que vai ser convertida para um nome camel case aí, tá? Quando eu abro aqui, eu observo que a estrutura é igual, né? No entanto, ele já fez as devidas substituições, né, onde tem namespace cliente aqui, ó, entre colchetes, ele substituiu por cadastros, pois afinal nós colocamos, né, nós informamos que o namespace cliente era cadastros, né? Onde tem nome tabela, ele colocou o nome da tabela, unidade produto, devidamente convertido aqui para objeto, né, no camel case aí, tá? Definição da grid, aqui, ó. Aí depois ele vem aqui com o docpanel, tá aqui o docpanel. Depois ele vem aqui com a barra interna, tá aqui a barra interna. Agora aqui é que a coisa fica legal, ó, ele tem uma grid, na matriz ele tem uma grid aberta e fechada, né? Tem só aqui a declaração da grid, mas cadê as colunas dela? Não tem como saber, né? Nós só vamos saber as colunas da grid quando nós estivermos gerando lá em tempo de execução. Então em tempo de execução ele inclui isso aqui, ó, as colunas na grid. Legal? Muito bem. Já esse DTO XAML CS aqui é a classe que está por trás do XAML, do XML, né? É essa daqui, ó, unidade produto XAML CS. Tá? O que é que ele fez? Ele alterou o namespace cliente aqui, ó, para cadastros. De novo aqui. Aqui, onde tem nome tabela, três vezes ele alterou para unidade produto. Tranquilo? Perfeito. Daí nós analisamos esses dois, né? Eu tenho o DTO detalhe, né? Esses detalhes aqui, eles são utilizados quando nós estamos trabalhando com uma tabela mestre detalhe. Tá? Tem algum momento aí que ele percebe que isso está ocorrendo. Daí ele gera um código auxiliar, um código de detalhe. Não foi o caso aqui. Né? Não foi o caso aqui. Essas tabelas aqui não são de detalhe. Então, ele já gerou apenas o código principal. Que são esses dois. E esses aqui, ó. Tá? Esse código de detalhe vai ser utilizado em algum momento. Eu vou deixar como exercício para você descobrir em que momento é que ele é utilizado. Tá bom? Certo. Então, eu tenho aqui o DTO lista, né? No caso, o XAML. Que é esse aqui, ó. Unidade produto lista XAML. Eu tenho o principal. Aliás, primeiro o XAML.CS. Que é esse aqui, ó. Tá? Daí eu tenho o principal XAML. Que é esse aqui. E tenho o principal XAML.CS. Que é esse aqui. Tá? Daí eu tenho também o arquivinho da ViewModel. Com o construtor. Né? Com o construtor. A infra. O salvar, atualizar, né? São os métodos de CRUD. Atualiza a lista. Excluir. Daí vem o controle de ativação dos botões. Botão inserir. Botão alterar. Botão excluir. Sempre o que está entre colchetes aqui, ó. Vai ser alterado. Né? Legal? E no final eu coloco aqui uma região pesquisas. Com o método pesquisar XXX. Só para servir como uma colinha, tá? No entanto. Quando existem pesquisas. Ele já sabe também, tá? Você vai observar que a aplicação aqui. Ela vai compreender. Que existe uma pesquisa, né? Por conta de uma chave estrangeira. E ele vai gerar os códigos de pesquisa lá na janela. Legal? Então. Gere algumas tabelinhas. Gere algumas janelas que tem a chave estrangeira. Para você perceber. Como é que ele coloca os métodos de pesquisa. Tá? Você vai perceber também que existe um bug. Nessa geração. E já fica um exercício aqui. Para você tentar remover esse bug. Né? Então. Nós estamos fazendo de uma maneira que não tem como você escapar. Você vai ter que estudar esse código aqui. Para compreender como é que ele funciona. E é a melhor forma, né? A melhor forma de você. Depois utilizar essa aplicação para o seu uso. É entender como é que ela funciona. Tá? Eu sei que. É. Muitas vezes a gente já quer utilizar a ferramenta. Né? Nós ficamos tentados em utilizar logo a ferramenta. Sem entender realmente como ela funciona. Mas esse é o melhor caminho. Tá? Entender como é que ela funciona. Tá? Então você vai removendo os bugs aí. Já vai deixando a ferramenta no jeito. Né? Do jeito que você precisa para gerar os seus projetos. Tá bom? Muito bem. Então nós já vimos aqui os arquivos TXT. E quem é que vai trabalhar com esses arquivos TXT? Nesse cara aqui, ó. É o T2TRP cliente, o generator, né? O gerador de código no lado cliente. Então ele também vai ter um construtor. Ele vai ter um método para substituir as marcações no arquivo. Quais são as marcações? O tipo do DTO, o nome da tabela, o nome da tabela pai, né? No caso do auxiliar. O namespace cliente e o assembly cliente, tá? Aí ele tem um método para gerar viewmodel. Tem um método para gerar o código auxiliar. Tem um método para gerar a view.dto.list.xml. Vai ter um método para gerar a lista.cs. Para gerar o DTO.xml. Para gerar o DTO.cs. Veja que tem bastante código aqui. Que código é esse? Olha, ele está fazendo um laço nas colunas da tabela para inserir, né? Inserir as colunas na grid, na data grid. Tá certo? Então esse código aqui vai servir para isso. Ele já tem uma matriz, mas ele precisa inserir coisas dentro dessa matriz. Não é só substituir aqueles nomes que estão entre corchetes. Existem os testbox, existem os objetos, os componentes que precisam ser colocados ali na parte visual onde o usuário edita. E existem as colunas que precisam ser adicionadas na data grid. Está certo? Está certo? Está certo? DTO principal zeml. DTO principal cs. Enfim, estão aí todos os métodos, né? Novamente. Nós não vamos analisar linha a linha. Não tem sentido nós fazermos isso. O que é que você vai fazer? Você vai colocar um breakpoint bem aqui, ó. E vai analisar, tá? E será que ele vai parar aí? Vamos ver se ele vai passar por aí. Parece que o breakpoint está ficando meio esquisito aí, né? Vamos nós aqui conectar. T2TIRP. Check. Gerar. Ali, ó. Parou, né? Parece que estava esquisito, mas não. Parou sim, ó. T2TIRP. Client Gen. E aí você vai analisando, né? Vai dando F10, vai percebendo o que é que ele está fazendo aqui no construtor. Depois, o que é que ele está fazendo em cada um dos métodos que aqui estão. Se você não quiser ficar pressionando F11 para entrar nos métodos, coloque o breakpoint nos métodos também. Nem tem problema para ele ser forçado a passar em cada um dos métodos e assim você conseguir compreender o que é que está ocorrendo na geração desse arquivo, tá bom? Na geração dos arquivos, né? Que são vários arquivos que são gerados. Coloque também um breakpoint nesse aqui, ó. No tristrp nbernate gen, né? Coloca aqui tanto no método generate, tá? O ideal é colocar nesse método generate aqui. Veja que é um método que está sobrescrito, então ele está sobrescrito por quê? Veja que ela está herdando de mapping generator, essa classe aqui, ó. Tá? Ok? Então você vai ver que aqui nessa classe mapping generator, ela também contém esse método generate aqui, ó. Né? Ele está sendo sobrescrito e é esse daqui que vai funcionar. Tá? Então analise também essa classe, põe os breakpoints e veja como é que ela está funcionando. Ok? Com isso você vai entender, né, como é que esse gerador ele funciona em relação a gerar essas classes do tristrp 2.0, né? Ao compreender isso daí, você vai conseguir adaptar essa ferramenta para o seu uso. Se você estiver construindo um RP igual ao treinamento, perfeito. Se você estiver fazendo diferente, você vai adaptar para gerar as classes dentro da sua realidade. E se você realmente for mais fundo nessa ferramenta, você conseguirá gerar um projeto inteiro clicando apenas no botão. Imagina, né? Então só depende de você, só depende do seu esforço e do seu tempo também, que precisa de tempo para estudar isso daqui, para entender como é que ele funciona e para realizar as devidas alterações. E aí E aí E aí